Olha o babado de hoje, meus cofrinhos que são esses daqui, essas lindezas, vão receber auxílio Brasil. Vocês aí meus amores recebem auxílio Brasil? Será que meus cofrinhos vão ficar surpreendidos com o valor que vão receber hoje? Olha só o babado de hoje, é auxílio Brasil dos meus cofrinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite poupador e poupadoras. Sejam todos bem-vindos, é novo para que já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E hoje gente, quero mostrar para você mais uma economia aí, incentivando vocês a economizar, pensar no dia da manhã, poupar, economizar. Olá, vocês já pouparam hoje? Pois tentem poupar, vocês vão amar o resultado. Olha só a economia de hoje, é o auxílio Brasil dos meus cofrinhos, gente. Eu sei, olha quem tem aqui, olha quem está aqui, ó. De mamãe, esse aqui é o famoso cofre de um ano, gente. Porque em janeiro eu vou abrir ele, vou mostrar para vocês quanto é que eu juntei. Tá, gente? Vou colocar 20 reais. Esse é o auxílio Brasil dos meus cofrinhos. Tem um cofrinho da minha mãe, Júlia, olha só, do cofrinho da minha mãe, Júlia. Vou colocar 20 reais no cofrinho da minha mãe, Júlia. Oi, tá? Pago, tem um cofrinho de 10 reais, gente. Esse aqui é o cofrinho de 10 reais, ó. A minha próxima meta de 10 reais, eu vou encher todinho, gente, até a tampa e mostrar para vocês quanto eu consegui juntar aí só nota de 10 reais, tá? Eu amo juntar notas grandes, gente, principalmente grandes. Olha só, mais 10 reais no meu cofrinho de 10 reais. Mais 10 reais. Eita, chega, respira fundo. Quem popa tem? Popa você também. Se você não tem um cofrinho, gente, já faz um cofrinho hoje. Popa, guarda dinheiro. Valorize o seu trabalho, valorize o seu suor. Economizando um gasto com bestouro, ó. Então, cofrinho de 2 reais. Olha, gente, o cofrinho de 10 reais hoje vai ficar recheado. Olha só, pão. Pão, 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 pão. Economizado. Popado, né, Júlia? Popado. Esse aqui é só de 2 reais, tá, gente? Popado. Esses de 2 reais foi trocos. Eita, popados. E agora tem o meu cofrinho, que em breve eu vou estar mostrando pra você também. Olha, tem um de 20 aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu juntei também. Olha o que tem aqui, gente. Olha, eu adicionei também. Olha que legal. Pop, você também. Gente, isso aqui eu vou incentivar pra vocês estarem economizando. Popando. Olha só. Né? Que em breve eu vou estar me livrando deles, tá, gente? Vou me livrar deles todos. Para início de janeiro. Já vou começar outras metas, tá? Isso aqui eu vou abrir antes de janeiro. Antes de janeiro eu vou abrir esse cofre tudinho. Vou mostrar pra vocês quanto eu consegui juntar aí, tá, gente? Aí no próximo ano já é novas metas. Novas conquistas. Pop você também. Tchau, gente. Uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Continue popando. Tchau, 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 tchau.